Voltamos para a Agrobrasília porque as cooperativas de crédito estão extremamente presentes e é o que você vai conferir agora com a Flávia Rabelo. O Cicobi, parceiro do canal do Boi, também está aqui na Agrobrasília 2023. Nós vamos conversar com José Humberto de Faria, que é um dos dirigentes e produtor rural. José, muito obrigada pela entrevista. Quais são as principais linhas de crédito que o Cicobi trouxe para esta edição? Boa tarde a todos, boa tarde a vocês, boa tarde a vocês do canal do Boi. É um prazer estar com vocês aqui. Nós estamos presentes aqui na Agrobrasília há vários anos, ajudando o cooperativismo de Brasília, do nosso entorno, nós somos da região de Unaí, com a participação aqui de todos que estão envolvidos com a gente. Nós temos várias linhas de crédito hoje, nós temos custeio, nós temos investimento pecuário, temos investimento na agricultura, comercialização, industrialização, todas essas linhas de crédito, nós temos elas hoje com juros acessíveis, de maneira que o Homem do Campo vai chegar na nossa agência e sentir um prazer de nos negociar com a gente, nós temos juros bastante acessíveis para todos, para o grande produtor, para o pequeno produtor e para o pequeno produtor hoje. E gostaria que todo mundo pudesse participar com a gente aqui, de uma, pelo menos uma, passa para a gente o que vocês têm interesse de fazer na sua propriedade, que o banco vai dar orientação e a gente tentar fazer o melhor para vocês, com juros bastante acessíveis. E qual é o perfil do produtor rural que tem procurado vocês aqui na feira? Nós temos perfil de todos, nós temos o grande, nós temos o menor, nós temos o pequeno, o micro produtor rural, produtor de leite, da agricultura, pequeno, produtor de laranja. Hoje nós temos parceria com a nossa cooperativa, que é a Capul, na região de Unaí, que tem uma grande parceria na área de café, de laranja também, estamos participando de laranja, maracujá, e tem tido um resultado bastante positivo em cima disso aí. E o Cicobi também está com uma ação, né, que a pessoa que vier aqui no stand procurar e adquirir algum produto, esse produto é revestido para o hospital de câncer. O senhor pode falar mais sobre esse assunto? Desse produto do hospital de câncer, toda a lucro que a gente tiver aqui dentro dessa stand nossa aqui na Agrobrasília, a gente vai reverter para o hospital do câncer. Pode ser ajuda financeira, pode ser ajuda em alimentos, o que tiver alcance de cada um, de qualquer tamanho, do grande, do pequeno, a gente poderia, a gente se sente bastante honrado com a participação de todos, para a gente poder fazer uma ajuda para o hospital do câncer, porque quem já participou do hospital do câncer sabe o quanto é importante o hospital do amor, né, não é o hospital do câncer, é o hospital do amor. A gente tem feito um trabalho muito bom para isso aí e o hospital hoje agradece a gente todo dia pelo que a gente faz pelo hospital do câncer hoje, pelo hospital do amor. É o cooperativismo sendo exercido, não é isso, José? O cooperativismo hoje é muito forte na nossa região, é o que alavanca hoje o mercado da nossa região, é o cooperativismo. A nossa cooperativa hoje é bastante forte e o nosso cooperado hoje está entendendo isso, que está participando mais, cada dia que passa o cooperado chega mais junto dentro da cooperativa. Eu acho que eles estão bastante satisfeitos com o trabalho que a gente está fazendo hoje diante da nossa cooperativa. Então, seu José Humberto, muito obrigada pela entrevista e... Obrigado a vocês e bom trabalho aí. De Brasília, Flávia Rabelo. 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 Obrigado.